Olá, minha seguidora, eu estou aqui com esse vídeo para esclarecer as dúvidas que você tiver do vídeo sobre as medidas do lençol de malha com elástico. Então, ele tem, que é o comprimento da cama, de 1,90 de comprimento. A largura, eu esqueci de colocar lá no vídeo, é 1,60. É um lençol de malha, então o lençol de malha, ele tem mais densidade, tem mais elasticidade. Então, a medida dele é esse, 1,90 de comprimento por 1,60 de largura. As pences que vão ser feitas nos quatro pontos do lençol, que você vai colocar o tecido em cima do seu colchão e você vai apalpando aqui e vai formando as suas pences aqui. Então, é 19, 19, um quadrado, 19 de cada lado, você vai ter em cada um deles aqui, dos quatro cantos. Então, fora isso, você vai fechar essa pence, vai fechar essa pence. Depois de costurada, como é aqui, costurada, você vai ter só na largura, uma outra medida, vai ficar com 1,40. Então, vai ser, o lençol vai ficar com 1,90 de comprimento, que vai continuar por 1,40 de largura. Então, eu tinha que esclarecer, que muitos não entenderam, ah, vai faltar, não, 1,40 de largura, porque eu tenho vários lençóis aqui e meu colchão, minha cama é bem grande e coube muito bem no colchão, tá? Então, após o fechamento das quatro pences, ele ficará com 1,90 de comprimento por 1,40 de largura. Só que, o tecido tem, o tecido, você tem que comprar 1,90 por 1,60 de largura. Tá? Então, vai ser 1,90 de comprimento por 1,60 de largura. Após fazer as pences, ele vai realmente diminuir e vai ficar com 1,90 de comprimento por 1,40 de largura. Então, essas são as dúvidas das pessoas aqui, tá? É só seguir direitinho lá, comprar o tecido de, comprar o tecido na metragem correta e proceder desse, do jeito que foi feito no vídeo, tá ok? Então, eu estou esclarecendo isso, pronto para aquelas que têm dúvida a respeito da medida, da metragem, né? Vamos dizer, da metragem e da medida do lençóis. De malha, porque se fosse o tecido plano, já é diferente, são outras medidas, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E não deixem de me deixar o like, o comentário, tanto vocês que não se inscreveram ainda, quanto vocês que já são inscritos, tá? E continuem me prestigiando. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.